Universidade Nacional Timor-Loroçae identifica a comunidade Rela e a Fronteira Tolo-Morriso-Vulnerável. Pro reitor do assunto, cooperação Universidade Nacional Timor-Loroçae, Omei Xavier Jerónimo Hateteng. Tuir, resultado pesquisa Tinarihundrua-Ruanulo-Recensia. Hatudo, comunidade e a Fronteira Município Bobonaro, Covalima, Noraioa, Oekusi-Vulnerável. Comunidade Nebejela e a área fronteira, suçará o acesso para a facilidade público no setor importante. O que é a educação? O que é a saúde? O que é o ambiente? O que é o ambiente? O que é a área fronteira? Liga para a segurança humana, Liga para o povo humana. O Queste, Ligação, Tlla Lock CP separated. O Governo, o Ministério, se desenhava a comanhar com o ambiente, se desenhava a comanhar com o alo. O representante da Unicef do Timor-Leste, Bilal Auran Zeb Durrani, o resultado é pesquisar que tudo é que a comunidade está na fronteira e o problema não é diferente de que a comunidade está no selo. Então, as pessoas nas comunidades do Timor-Leste, principalmente quando se trata de acesso à educação e saúde, o problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. O problema não é diferente de que a comunidade está no selo. A CIDADE NO BRASIL